Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa bem rapidinho, eu não sei vocês, mas eu gosto de reutilizar muitas coisas aqui em casa para não ir para o lixo, né? Então eu vou, estou fazendo algumas coisas aqui, vai ser uma sequência dos vídeos, de uns potes de vidros que eu vou reaproveitar. Mas aí veio aquela problema, aquela dúvida, e eu fui cutucar no youtuber, como retirar rótulo de vidro e tirar aquela cola insuportável. Gente, meu, tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer isso, e eu percebi o quanto tem procura disso, tá? Quanto procuram sobre tirar rótulo, porque não é fácil, esses rótulos é muito chato, e esses vídeos dá para reaproveitar com muitas coisas, tá? Tem um vídeo que é de óleo de coco, tá? Vocês vão ver em outro vídeo para que eu vou usar esses vídeos. Esse aqui é de azeitona, e esses é de palmito, ok? Então, aqueles dois eu já tinha tirado o rótulo antes, mas com muito sufoco, com muito trabalho, e vou retirar desses dois também, e vou mostrar para vocês, ok? Aqui já tem água fervendo, tá? Eu vou desligar esse fogo aqui, Aí eu vou pegar os vidros aqui, tomando cuidado aqui para não embaçar. E tem outras maneiras de tirar o rótulo, tá? Mas eu vou falando com vocês no decorrer do vídeo. Vocês vão colocar o vidro assim, ó. Não sei se eu coloquei água suficiente. Mergulhar, cuidado, tá? Porque a água está fervendo, senão você vai queimar a mão. Cuidado, tá, gente? Se quiser usar a luva, vocês usam. Vou deixar esses vidros aqui, uma hora, duas horas, e vou ficar vendo quanto tempo ele vai ficar fácil de tirar, tá? Eu vi alguns vídeos no YouTube que pode deixar umas três horas na água quente, e aí sai facinho o rótulo. Eu vou fazer isso e vou gravar também, tá, meus amores? Eu vou falar a verdade para vocês, e dou a dica de um produto que também tira o rótulo, mas eu não tenho esse produto aqui em casa. Então, eu vou reutilizar essa técnica aqui. Eu gosto muito de aprender aqui no YouTube, e eu quero ter esse vídeo no meu canal, tá bom, amores? Então, bora lá. Vou deixar aqui, aí eu falo quanto tempo eu deixei, e mostro para vocês eu tirando o rótulo. Então, gente, ó, a água já está meia quente aqui ainda, tá? Os vidros estão quentes. Eu deixei mais ou menos uma hora e meia aqui na água, tá? Ainda está quente ainda essa água. E eu vou ver se vai sair fácil, tá? Descarta o barulho de fundo de passarinho. Ó, está aqui. Eu vou usar. Então, com o vidro ainda meio quente, você pega a faca, ó. Vamos tentar puxar aqui para ver se sai fácil. Ó. Gente, esses rótulos é muito ruim. Eu estou usando a luva porque está quente o vidro, tá? Vamos ver, ó. Sai facinho. Esses rótulos são muito chatos de sair. Ó. Ó. A cola está aqui ainda. Vamos ver a água. Vamos deixar aqui na água, né? Vamos ver o outro rótulo. Ó. Saiu aqui. Vou colocar para cá. Vamos ver esse outro. Ó. Ó como está saindo. Esse rótulo é diferente. Aquele é plástico e esse é papel. Ó. Ó a facilidade que está saindo, ó. Não estou fazendo força, tá? Não estou inventando nada aqui para vocês. Mas essa maneira da água quente-se é muito boa. Porque, olha, eu sofria. Eu ficava esfregando isso aqui com esponja, gente. Meu Deus do céu. Como que eu nunca pensei nisso? A gente... Olha, eu amo youtuber, viu? Amo porque a gente aprende muita coisa. Por isso que eu estou aqui. Eu aprendo. E se eu aprender, eu trago para o meu canal também. Eu não vou falar um canal que eu assisti fazendo isso. Porque eu assisti vários vídeos. Várias técnicas diferentes que tem. E essa da água é fácil. Eu quis passar essa da água quente. Porque nem sempre a gente está com dinheiro para sair para comprar algum produto. Existe um produto muito fácil para tirar isso aqui. Que é querosene. Gente, o do querosene parece ser incrível. Eu não vou sair para comprar um querosene só para fazer isso. Porque isso aqui é de vez em quando que eu vou fazer. Eu não vou gastar dinheiro. Eu queria mostrar que eu não gastei dinheiro nenhum para fazer isso aqui, ó. Vamos ver essa cola agora como vai sair. Vou pegar a esponja aqui, ó. Está até molhada. A água está quente, mas está suportável. Vamos... Ai, gente. Sai fácil, ó. Está uma água de quente para morna, ó. Só passar a esponja sem fazer força. Não estou fazendo força nenhuma. Justamente porque eu não quero mentir para vocês. Porque eu também procurei isso aqui, tá? Eu quero reutilizar esses vidros. E eu não sabia como tirar esses rótulos. Eu falei, meu... Eu falei assim, nossa, eu quero usar esse vidro, mas dá uma tristeza tirar esses rótulos, né? Dá vontade de comprar o vidro limpinho. Só que não. A gente vamos fazer em casa. Vamos reaproveitar e fica tudo limpinho, ó. Ah, gente. Está espumando assim, ó. Porque está com detergente, tá? Mas não precisa passar detergente nenhum. Só com a água vai sair, ok? Ó, a pia está suja aqui, gente. É porque eu estou retirando aqui dentro, tá? Deixa eu pegar uma esponja aqui que está sem detergente. Ó, essa esponja aqui, ó. Está sem detergente. Passa o lado grosso. Porque, olha, ficou limpinho. Ai, gente, olha. Obrigada a todos os vídeos aí antigos do YouTube que ensinaram a fazer isso, viu? Uma hora e meia eu deixei na água, tá? Porque eu queria terminar esse vidro, ó. Ó, vidro limpinho. Vou aqui. Esse aqui tem menos cola, ó. Mas também sai tudinho. O que tem papel sai mais fácil ainda. A cola já sai praticamente junta, tá? Ó. Os vidros ficaram limpinho, sem rótulo e sem aquela cola insuportável. Gente, aqui, ó. Vou finalizar esse vídeo pra vocês. Esses aqui eu tirei com dificuldade. Eu não mostrei pro vídeo não ficar longo, tá? Eu já tinha tirado. E deu mó trabalho. As tampinhas, se tiver isso aqui também, ó. Pode pôr na água quente também que sai, ok? E aqui, ó. Tá molhado ainda. Coloquei um paninho dobrado aqui em cima. Porque tão molhados. E, ó. Limpinho os vidros, ó. Então, pra quem for fazer, quem quiser usar querosene e testar aí, dá certo também. Mas pra quem não quiser gastar dinheiro nenhum, usa água quente, tá? Deixa de molho esses vidros aí por uma hora, mais ou menos. Se quiser deixar mais, pode deixar. Mas eu deixei uma hora e meia pra mim testar e falar aqui pra vocês, ó. Tão molhados aqui ainda e limpinhos. E aí, gente, no próximo vídeo vocês vão ver o pra que que eu vou reutilizar esses vídeos, tá? Eu vou mostrar pra vocês pra que será feito esses vídeos, meus amores. Pra não jogar nada no lixo, tá? Vão reaproveitar um monte de coisa que temos em casa. Sem ter que ficar jogando tanta coisa e poluindo tanto o nosso planeta, ok? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. É só uma dica mesmo. Então é isso, meus amores. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.